O nosso assunto é equação do segundo grau. Observe, você tem aqui três monômios. Aqui no curso você já viu o que é monômio. Você tem aqui monômios diferentes. Então não tem como você somar nada aqui, tá vendo? Não tem como você reduzir. E aí, presta atenção aqui. Você vai perceber que esse x tem o expoente 2 e esse x tem o expoente 1, embora não apareça. E aí eu te pergunto, qual era o maior expoente? 2. Se o maior expoente é 2, você diz então que essa equação é do segundo grau. Por que é a equação do segundo grau? Porque o maior expoente é 2. Vamos lá, hein? Diga pra mim, você tem x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1. E aí, qual é o maior expoente? O maior expoente é o 3. Então, você tem aqui uma equação do terceiro grau. E ainda bem que você não vai ver isso no ensino médio. Ótimo. Vamos lá. Essa daqui você já viu aqui no curso. Qual é o maior expoente? 1. Então, essa equação é do primeiro grau. E aí? Você já sabe definir o grau de uma função. Então, você agora vai me dizer se essa equação é do segundo grau ou não. Fala pra Tietchan aí. Ela é do segundo grau? É. O maior expoente é 2. 2. Ela é do segundo grau? Não. Aqui o maior expoente é 3. Ela é do terceiro grau. Ela é do segundo grau? Não. Porque o maior expoente é 1. Ela é do primeiro grau. Até aqui está tudo bem. Então, você já sabe quanto que uma equação é do segundo grau. Quanto que uma equação é do segundo grau? Quando o maior expoente é 2. Segundo conhecimento. Você precisa saber identificar os coeficientes A, B e C. Presta atenção nesse esquema. Aqui você tem 3 monômios. Um deles está com X ao quadrado. O número, o coeficiente, o número que está agarrado com X ao quadrado, você chama de A. Então, qual é o valor de A nessa equação? 2. O número que está agarrado com X, ou seja, o coeficiente aqui de X, você chama de B. Então, qual é o B nessa equação? 3. E o número que não tem letra agarrada, ou teria o X0, você chama de C. Então, qual é o C? Menos 15. Ué, o sinal entra? Claro que entra. Então, aqui não deveria ser mais 3? Sim. Mas você já sabe que você não precisa representar o número positivo com sinal de mais. Concorda? Então, vamos lá. Nessa equação, qual é o valor de A? 2. De B, 3. E de C, menos 15. Vamos ver se você está entendendo isso, hein? Fala para a Tietchan, Ué. Qual é o valor de A? X ao quadrado, o coeficiente é 3. A é 3. Qual é o valor de B? X. O B é 3. Qual é o valor de C? C é o número que não tem letra, que nós vamos chamar de termo independente. Ele não depende de X. Esse é o C. O C é menos 10. Até aqui está tudo mais ou menos bem. Então, vamos continuar aí, hein? Bom, agora, presta atenção nesse esquema. Se liga aqui, hein? Diga para a Tietchan, qual é o valor de A. Não. O A não é 2. O A não é o que está primeiro. O A é o que está com X ao quadrado. Eu aqui, ó, embaralhei a ordem aqui, ó, para você errar. Então, aqui é o X ao quadrado, aqui, ó. O coeficiente do X ao quadrado é o 3. Fala para mim qual é o B. O B não é o que está aqui na segunda posição. O B é o número que está agarrado com X. O B é 2. Fala para mim aqui qual é o C. C é o termo independente. Não tem letra nenhuma. O C é o menos 5. Tudo bem aí? Então, se eu embaralhar, você não vai errar, certo? Tá. Outra situação aqui que pode te complicar. Vamos lá. Qual é o valor de A? Para, para, para. Pera aí, ó. Perigo. Aqui tem que ser zero. Você vai ter que dar um jeito isso aqui virar zero. Como? Joga o 8 para cá. Jogando para cá. Agora vai, hein? Mas espera aí. Monômios semelhantes pode reduzir. Mais 4 menos 8, menos 4. Pronto. Agora nós igualamos a zero e já reduzimos o que tinha que reduzir. Vamos lá. O A está agarrado com X ao quadrado, é o 2. O B está agarrado com X, é o 3. E o C é o termo independente, menos 4. Até aqui está tudo mais ou menos bem. Então, vamos continuar para mais pegadinhas que pode te derrubar. Espero que você esteja notando essas pegadinhas, hein? Outra situação aqui complicada. Vamos lá, hein? Qual é o A? O A é o que está agarrado com X ao quadrado. O A é 2. Qual é o B? O B é o que está agarrado com X, é o menos 4. Qual é o C? O C é o termo independente, não tem X. Opa, não tem. Quando não tem, você vai colocar zero. Então, C é zero. Vamos ver se você está entendendo, hein? Fala para mim e você daí. Qual é o A? Menos 3, ótimo. Está agarrado com X ao quadrado. Qual é o B? Está agarrado com X, é 3, certo. E qual é o C? Ótimo. O C é zero. Vamos lá? Diga para mim aqui agora. Qual é o A? O A é o que está agarrado com X ao quadrado. O A é 4. Fala para mim quem é o B. O B que está agarrado com X. Cadê o X? Nem X tem aqui, ó. Onde é que está aqui? O B é zero. Qual é o C? O C vai ser o 2. Tudo bem? Vê se você está entendendo isso, hein? Fala para mim qual é o A. X ao quadrado. O A é menos 3. Fala para mim qual é o B. Não tem X aqui, ó. Então, o B é zero. Fala para mim qual é o C. Termo independente. Menos 6. Certinho? Então, agora se liga nisso aqui. Uh! Fala para mim aqui qual é o A. X ao quadrado. 5. Fala para mim qual é o B. Não tem X puro. O B é zero. Fala para mim qual é o C. Não tem aqui o termo independente. C é zero. Ok? Agora, vamos dar nome, nome a essas situações. Presta bem atenção aqui, hein? Diga para a Tietchan qual é o A. A, 2. O B, 3. O C, menos 15. Observe, você tem o coeficiente A, B e C. Você então diz que esta equação é uma equação completa. Agora, se liga aqui. O A, X ao quadrado, 2. O B, X, menos 4. O C, não tem termo independente. O C é zero. Opa! Você vai dizer que ela é incompleta. Por quê? Porque você só tem dois coeficientes aqui. O outro é zero. Neste caso, ela é incompleta em C. Por que ela é incompleta em C? Porque é o C que está faltando. Certo? Se tiver o C, completa. Próximo. Olha só. O A, X ao quadrado, 3. O B, X puro, não tem. O C, termo independente, 2. Ela não é completa. Por quê? Não tem o B. Não tem os três termos. Então, você vai dizer que ela é incompleta em Q. Está faltando Q aqui. Está faltando B. Então, ela é incompleta em B. Certinho? Agora, se liga nessa aqui. E aí? O A. Aqui não está aparecendo nada. É o quê que é o A aqui? Você já viu isso aqui. É o 1, coeficiente oculto. E o B? Não tem X puro. Então, é o zero. E o C? Não tem termo independente. Então, é o zero. Ela é completa? Deu o meu livro. Só tem um termo. Então, ela é incompleta. Ela é incompleta em Q. Está faltando o Q aqui. Está faltando o B e o C. Então, você diz que ela é incompleta em B e C. Até aqui está tudo bem. Agora, um caso curioso aqui. Presta atenção aqui. Se liga. Qual é o valor de A? X ao quadrado. Não tem. Qual é o valor de B? X é o 4. Qual é o valor de C? 8. Diga para mim. Ela é uma equação de segundo grau incompleta em Q. Não, ela não é incompleta em A, não. Então, você presta atenção aqui, rapaz. Qual é o maior expoente aqui? O maior expoente é 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Essa não é uma equação do segundo grau. Então, presta bem atenção que no livro está dizendo assim. Para uma equação ser do segundo grau, pode ter B igual a zero? Pode. Pode ter C igual a zero? Pode. Pode ter B e C igual a zero? Pode, mas nunca pode ter A igual a zero. Assim, para uma equação ser do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Porque quando o A for zero, então ela é do primeiro grau. Tudo mais ou menos bem até aqui? Então, agora eu vou te fazer perguntas e você responde daí. Que tipo de pergunta? Eu vou te fazer pergunta se uma equação é completa ou incompleta. E se ela for incompleta, que tipo de incompleta ela é? Vamos lá então, hein? Fala para a Tieti aí. Essa equação é incompleta em que? Em C. Ela é incompleta em C. Fala para a Tieti aqui agora. Ela é completa ou incompleta? Incompleta. Ela é incompleta em que? Está faltando B. Então, ela é incompleta em B. Fala para mim agora, hein? E aí? Isso. Ela é completa. E agora? Isso aí. Ela é incompleta em B e C. Vamos mais aqui agora, hein? Fala para mim agora. Ela é o quê? Você tem o A. Você tem o B. Inclusive, o B não é 2. Você tem que arrumar isso aqui, ó. Vamos arrumar isso aqui. E esse menos 2X vem para cá. Ou esse 2X vem para cá como menos 2X. Então, vamos lá. Você tem o A e você tem o B. Então, ela é o quê? Incompleta em C. Certinho? Fala para mim aqui agora. Ela é o quê? Completa? Não é, não. Fala para mim qual é o A. O A não é 2. X ao quadrado e X ao quadrado aqui, meu filho. 2 mais 3, o A é 5. Qual é o B? O B que está agarrado com o X. Não tem. É 0. E qual é o C? O seu termo independente é 4. B é 0? Então, ela é incompleta em B. Tudo bem até aí? Completa, incompleta, está tranquilo. Já sabe também identificar A, B e C? Ótimo. Então, vamos para a próxima. Agora, presta atenção que você vai precisar... Se liga aqui. Você vai precisar memorizar uma fórmula. A princípio, vai ser complicado, mas de tanto você vai fazer dever, você vai memorizar a fórmula. Agora, presta bem atenção. Eu vou te ensinar um macete para fazer isso aí sem essa fórmula. Só que a experiência diz que, quando ela for completa, é melhor rasgar em Báscara. Certo? Por quê? Porque, na soma e produto, até você ficar vendo qual é o dois números somados que dá tanto, multiplicado dá tanto, olha o sinal daqui, às vezes não dá o número... Então, qual é a dica que eu vou te dar? Memorize essa fórmula de Báscara. Você vai andar mais rápido. Parece que demora. Mas você anda mais rápido. Então, se liga aqui agora. Que fórmula é essa aqui? Presta atenção. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Certo? Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Daqui a pouco você memoriza isso daqui. Vamos lá. Esse delta aqui, você vai fazer uma continha separada aqui do lado. Delta será B ao quadrado menos 4AC. Lá na aula extra, lá na aula extra, tem um esquema lá que eu te ensino uma história aqui do bebê para você memorizar isso aqui. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, essa fórmula. Menos B, mais ou menos, raiz de quadrada de delta sobre 2A. E qual é delta? B ao quadrado menos 4AC. Ah, você pode, você pode... Ao invés de escrever delta aqui dentro, você pode pegar o que é delta e colocar aqui dentro. Certo? Você pode fazer desse jeito aqui. Ou pode fazer primeiro achando delta e depois jogando na fórmula de Bhaskara. Ok? E agora, nós vamos começar resolvendo equação do segundo grau. A princípio, eu não vou te ensinar macete. Macete vai ser daqui a pouco. A princípio, eu vou te ensinar o padrão. Essa vai servir para todas. Certo? Depois, eu vou te ensinar um macete para quando ela for completa, quando ela for incompleta em B, quando ela for incompleta em C e quando ela for incompleta em B e C. Lembrando que Bhaskara serve para todos. Ok? Então, vamos começar aqui. Nossa primeira equação. Está aqui. A primeira equação é x² mais 2x menos 8 igual a zero. Bom, antes de você resolver isso aqui, você tem que entender o seguinte. Presta atenção. Existe um número que elevado ao quadrado e somado com o dobro desse número e tirando 8, a resposta é zero. Existe um número. E, às vezes, existem dois números. Certo? Tá. Às vezes, não existe número nenhum real. Isso aí nós vamos descobrir lá na frente. A princípio, você tem que entender quais são os números que, substituindo o x, esse, essa continha vai dar zero. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Bom, eu vou te indicar a fazer três colunas. Nessa primeira coluna, você vai colocar A, B, C, D, D, não. Delta. A, B, C, Delta. Ok? E aí, você já sabe verificar o que é A, o que é B, o que é C. Vamos lá. O que é A? É o que está agarrado com x². Você já sabe o que é o coeficiente oculto. 1. Qual é o B? É o que está agarrado com x². Qual é o C? É o termo independente? Menos 8. E qual é o Delta? Bom, o Delta, você vai ter que fazer uma continha separada aqui. BB nasceu 4 antes de Cristo. Vamos lá. B. Você vai trocar o B. Olha para cá. Não olha para cá, não. Olha para cá. Você vai trocar o B por 2. Então, eu tenho 2². A. Olha o A. Você vai trocar o A por 1. 4AC é 4 vezes A vezes C. Tá, gente? E o C? Você vai trocar o C por menos 8. Só que fica feio você fazer isso aqui, porque aqui tem um vezes. Então, eu coloco um parêntese aqui para ficar mais bonito. Ok? Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. Presta atenção aqui. Tem gente que erra sinais. Tem gente que erra porque soma primeiro. Então, se liga aqui. Você vai fazer assim. Faça isso aqui. Faça isso aqui. Faça isso aqui. Você vai resolver primeiro a potência. Resolve a que é a potência. 2², 4. Agora, o que sobrou, resolve tudo de uma vez só. Os números primeiro. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Agora, os sinais. Vamos lá. Menos vezes mais, menos. Vezes menos, mais. Você entendeu o que eu fiz aqui? Multiplicou todo o resto. Primeiro os números e depois os sinais. Então, resolvendo isso aqui, você tem 4 mais 32. 36. Olha o que você está me dizendo. Que o delta é 36. Vem aqui e diga. Delta é 36. Certo? Agora, aqui nessa última coluna, você vai colocar a fórmula. Menos B, mais ou menos. Raiz de delta sobre 2A. Certinho? Tá. Então, vamos lá. Esse menos, você repete. B. Troca aqui o B. Olhando para cá. Não, olha para cá. Olha para cá. O B é 2. Mais ou menos. Raiz. Isso aqui é um delta, né? Um delta. Qual é o valor de delta? Ah, você achou. Está aqui o delta. Delta é 36. Dividido por duas vezes. Duas vezes o A. Qual é o A? Olha o A aqui, ó. A. 1. Resumindo. Isso é uma brincadeira de ficar trocando letra. É ou não é? Então, vamos lá. Depois que você trocou, você vai resolver a raiz e o denominador. Vamos lá. Repete aqui. Menos 2, mais ou menos. Raiz de 36 é 6. Tem gente que coloca ainda aqui dentro da raiz. Meu filho, se você tirou da raiz, por que você vai colocar a raiz ali? Está ficando doido? Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. Agora, presta atenção que você vai entender por que tem esse mais ou menos. Sabe por quê? Porque primeiro você vai fazer uma conta com mais. Depois você vai fazer uma conta com menos. Então, agora, primeiro eu vou ignorar o menos. Eu vou fazer a conta com mais. Faça a continha. Menos 2, mais 6. Devo 2? Tenho 6. Então, eu tenho 4. Não esqueça desse 2 que está aqui dividindo. E agora, você vai ignorar o mais. E você vai trabalhar com o menos. Menos 2 e menos 6. Vai dar menos 8. Não esqueça desse 2 que está aqui embaixo. E tem gente que esquece. Pronto. Agora, você só precisa resolver essas frações. Mas eu já ensinei aqui no curso como resolve essas frações aqui. Pego de cima e divido pelo de baixo. 4 dividido por 2 dá 2. E menos 8 dividido por 2 dá menos 4. O que isso quer dizer? Que um número é o 2 e o outro número é o menos 4. Como assim? Que número? Se você trocar o x por 2, isso zera. Se você trocar o x por menos 4, isso zera. Só que como que você vai dar a resposta? Presta atenção. Você vai me dizer assim, ó. x é igual a 2. E x é igual a 4. Mas espera aí. Se o x é 2, o x não pode ser 4? Então, você vai diferenciar esse x desse x. Ah, vou colocar x e y. Não, meu filho. É que só tem x. Você vai dizer assim, ó. Esse aqui é o x1. Que a gente fala x linha. Isso aqui é uma linha. E esse aqui é o x2. Que a gente chama de x duas linhas. x linha, 2. x duas linhas. Opa, aqui não é 4. É menos 4. Ok? Então, agora presta bem atenção aqui, meu filho. Se liga aqui. A nossa brincadeira é essa. Calcule as raízes dessa equação aí. Então, você vai fazer toda essa conta que você fez. E você vai achar 2 e menos 4. Então, você vai dizer assim, ó. As raízes dessa equação são 2 e menos 4. Se você quiser conferir para ver se a conta está certa, pode. Como é que você confere? Presta bem atenção. Como é que você vai conferir isso aqui, ó. Se você está me dizendo que uma raiz é 2. Então, se você trocar o x por 2. Vou trocar o x por 2 aqui, ó. Vou trocar o x por 2. Vou trocar o x por 2. Não vai ficar 22, né, meu filho? Que está multiplicando. Então, agora resolvendo isso aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Menos 8. Vê se isso aqui dá 0. Mais 4, mais 4. 8. Menos 4, 0. Blim, blam. Essa é uma raiz com certeza. Está certo. Agora, vamos verificar a outra. Bom, verificando a outra. Eu vou trocar agora o meu x por... Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4 ao quadrado, nós já vimos aqui a potenciação no curso. Vai dar 16. Mais 2 e menos 4 vai dar menos 8. Repete o menos 8. Isso tem que dar 0. 16 e menos 8, 8. Menos 8, 0. Deu 0. Blim, blam. Essa é uma raiz. Vamos supor que você, distraído, variou. Ficou doido. Vacilou. E você achou x' igual a 3. Olha só que doideira. Você achou x' igual a 3. x' igual a menos 4. Bom, se você... Aliás, você não vai achar aqui 3. Vamos ver aqui um erro que você poderia ter cometido. Você poderia ter cometido esse erro aqui, ó. De calcular isso daqui como 4. Vamos supor que você esqueceu desse sinal e você achou x4. Você pode conferir para ver se está certo. Vamos lá. Vou trocar, então, x por 4. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. E aqui, agora que a mágica acontece. Presta atenção. 16 mais 8, 24. 24 menos 8, 16. Isso zerou? Não. Você está me dizendo que isso aqui tem que ser 0. E quando você trocou por 2, deu 0. Quando trocou por menos 4, deu 0. Mas quando trocou por 4, não deu 0. Logo, não é 4. A conta está errada e você deveria refazer a conta para ver onde está o erro. Então, vamos lá. Mas isso aqui não precisa fazer, não, tá, gente? Isso aqui é só para você que quiser ter certeza que a conta está certa. Ok? Então, fala para a Titio. Quais são as raízes? 2 e menos 4. Vamos de novo aí. Está desesperado? Calma, você vai fazer muitos exercícios e vai ficar fera. Qual é a segunda aí? Vamos lá. X ao quadrado mais 2X menos 15. Só que agora eu não vou fazer explicando não para você ver como é que é rápido. Vamos lá. A é 1. B é 2. C menos 15. E delta? Vou descobrir agora. Delta é BB, que nasceu 4 anos antes de Cristo. Vamos lá. B. O B é 2. O A, 1. E o C? Menos 15. Vou resolver isso aqui separado. 2 ao quadrado, 4. Vou resolver tudo junto. 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60. Agora os sinais. Menos com mais e menos, com menos, mais. 4 mais 60, 64. Então, o nosso delta é 64. E agora, terceira coluna. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Vamos trocando aqui. Menos B. Olha o B. 2. Delta. 64. 2A. Quem é o A? 1. Bom, o que eu faço aqui? Resolve a raiz e o denominador. Menos 2, mais ou menos. Raiz de 64 é 8. E 2 vezes 1, 2. Vamos lá. Primeiro mais e primeiro mais. Menos 2, mais 8. Mais 6. Não esquece de dividir pelo 2. Agora o menos, hein? Menos 2 e menos 8. Menos 10. Não esqueça de dividir aqui com o de baixo. Isso vai dar quanto? 6 dividido por 2, 3. Menos 10 dividido por 2, menos 5. O que isso quer dizer? Que o seu X' é 3. E o seu X' é menos 5. Se você quiser, substitua aqui. E você vai ver que vai dar zero. Para ganhar tempo, eu não irei substituir. Essas são as raízes. 3 e menos 5. Tudo bem? Bom, vamos agora aqui para a nossa atenção 1. Escreva aí. Atenção 1. Cuidado. A maioria dos alunos erram. Quando o B é negativo. Então escreve aí. A1. B é negativo. Quando o B é negativo, tome cuidado para não errar. Onde que os alunos erram? Vem comigo aqui. A1. B é menos 2. C é menos 8. E o Δ? Vamos ver aqui agora. Δ é B² menos 4AC. Se liga que o B é o menos 2. O A é 1. E o C é menos 8. Você não é bom, Brenato? Você já viu que todas as vezes que eu tenho um número aqui, um coeficiente negativo, eu coloco dentro de parênteses. Não é isso? E aqui agora, primeiro erro. Menos 2² não dá menos 4. Porque aqui, expoente par, você já viu no curso? Dá positivo. E aqui agora, de uma vez só. 4 vezes 1 vezes 8, 32. Menos vezes mais vezes menos, mais. Então, 4 mais 32, 36. Já sei que o meu Δ é 36. Então, esse primeiro erro aqui, você não vai sofrer, né? Quando o Δ, o B aqui, for negativo, você já sabe que a potência aqui dá positivo. Mas tem outro erro. Presta atenção. Olha só. Menos B, mais ou menos, o Δ é 36 e o A é 1. Já tem erro aí. Você conseguiu ver o erro? Pois é. Muitos alunos erram nisso aqui. Presta atenção aqui. O B é quanto? Menos 2. E cadê esse menos aqui da fórmula? Então, fica bem ligado no que eu vou te falar. É o menos da fórmula. E o B é menos 2. Coloque entre parênteses. Então, presta atenção, galera. Atenção 1. Quando o B for zero, ou quando o B for negativo, você já sabe que aqui você não pode hack dar positivo. E você já sabe que vai ter que dar um choque de sinais aqui. Isso ficou claro? Tudo bem até aí? Então, se liga aqui. Resolvendo isso aqui primeiro. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Mais 2. E você não precisa expressar número positivo com sinal de mais. E aqui agora, agora é o normal, né? Raiz de 36, 6. 2 vezes 1, 2. É pra cá. Primeiro positivo. 2 mais 6, 8. Não esquece de dividir por 2. Agora o negativo. 2 menos 6, menos 4. Não esquece de dividir por 2. O professor sempre vai dividir por 2? Não, menino. Vai dividir pelo número que está aqui. Aqui é 2. Mas sempre está dando 2. Daqui a pouco não vai dar 2, não. Aguenta aí. 8 dividido por 2, 4. Menos 2 dividido por 2, menos 2. O que é que, então, aqui, ó. Fala pra gente, tio. X, duas linhas, 4. E X, opa, X linha, né? X linha, 4 e X, duas linhas, menos 2. E aí? Tudo bem? Bom, teve nada de novo aqui. A não ser, a não ser os dois cuidados que você tem que ter quando o B for negativo. Quais são esses dois cuidados? Aqui vai dar mais. E aqui você não pode errar, que vai dar menos e o menos aqui. O menos é o B. E o menos é a da fórmula. Não tem como você errar, meu filho. Eu mostro pra vocês o caminho que você deve fazer e o caminho que você não deve fazer. Certo? Então, agora, você vai fazer esse exercício. E vamos ver se você erra, hein? Vamos lá. Para o vídeo aí agora, faz essa continha aí pra txiu e depois volta pra cá. E aí, vamos ver? A, 1, B, menos 3, C, 2, delta. Sei lá? Vou saber agora. B ao quadrado, menos 4. A, C, menos 3 ao quadrado. O A é 1 e o C é 2. Opa, C é positivo? Então, não precisa de parêntese. Resolve a potência, tome cuidado. Aqui vai dar 9 positivo. 4 vezes 1, vezes 2, 8. Menos com mais com menos, menos. Então, chegamos aqui em Q, delta igual a 1. Agora que eu já sei A, B e C, e também sei delta, joga na fórmula linda. Vamos lá? Menos da fórmula B, menos 3, mais ou menos, delta é o... Não precisa ser erro isso aqui. 2A. Resolvendo a raiz e resolvendo o denominador, Menos com esse menos aqui vai dar mais. Raiz de 1, 1. 2 vezes 1, 1. Vamos lá, então? Primeiro com a soma. 3 mais 1, 4. Não esquece de dividir por 2. 3 menos 1, 2. Não esquece de dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. O que quer dizer isso? Que o X' é 2 e o X' é 1. E aí? Acertou? Então agora vamos para a nossa atenção 2. Bom, nessa atenção 2, você vai dizer que a raiz é número decimal. E o que acontece quando a raiz é o número decimal? É o que nós vamos ver agora. Vem comigo. A, 2. B, menos 3. C, menos 35. Delta, vamos ver agora. Delta é B ao quadrado, menos 4AC. Delta é B, menos 3 ao quadrado. E o A? 2. E o C? Menos 35. Bom, resolvendo aqui a potência primeiro, já sabemos aqui o B negativo, já sabemos aqui que isso vai dar 9 positivo. E agora fazendo isso de tudo de uma vez só. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 4, 280. Menos vezes mais, vezes menos, mais. Então nosso delta é 9 mais 280. 280, 280 e 9. Vamos lá então? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Menos da fórmula, menos do B. O delta, o delta é 289. 2A. Cadê o A? Resolve aqui a raiz e o denominador, mas cuidado com os sinais. Menos vezes menos, mais. Nem precisa representar positivo com sinal de mais. Raiz de 289 dá 17. E eu te ensinei a calcular a raiz quadrada de cabeça. 2 vezes 2, 4. E agora? Vamos lá? Mais e menos. Primeiro com mais. 3 mais 16, 20. Não esquece de dividir por 4, viu eu? Não deu 2. Agora com menos. 3 menos 17, menos 14. Não esquece de dividir por 4. E agora que a mágica acontece, presta atenção, 20 dividido por 4 vai dar 5. Mas menos 14 dividido por 4 vai dar menos, o que é isso aqui? Menos 3,5. E agora, presta atenção, presta atenção. É possível que a resposta lá seja 5 e menos 3,5. Mas é possível que a resposta seja 5 ou você vai deixar na fração. Então, presta atenção, presta atenção. É possível que a resposta seja em decimal? É. Mas é possível que a resposta permaneça em fração. No entanto, você já viu aqui no curso que não estará a fração menos 14 dividido por 4. Porque tem que simplificar. Então, é possível que esteja menos 3,5 ou menos 7 sobre 2, menos 7,5. Então, a nossa atenção 2 é quando a raiz é o número decimal. Por que tem que ter atenção aqui? Porque na hora de dar a resposta, na hora de marcar o x, ela poderá estar em número decimal, mas poderá estar em fração irredutível. Tudo bem até aqui? Então, agora é contigo. Você vai fazer o próximo exemplo. E o próximo exemplo seria o seguinte aqui. Vamos lá. Menos 3x² mais 4x menos 1 igual a 0. Agora é contigo. Dá pausa aí no vídeo, faz o dever no seu caderno e depois volta. Vamos ver? A. O A aqui é menos 3, hein? B, 4, C, menos 1 e delta. Vamos ver aqui agora. Delta, eu já sei que é B² menos 4xC. O B é o 4. Não preciso colocar entre parênteses porque não é negativo. O A é menos 3. Opa, é negativo? Coloco entre parênteses. O C é menos 1 e negativo? Coloco entre parênteses. Resolvendo a potência primeiro, 4², 16. Agora resolve tudo de vez. Os números primeiro. 4 vezes 3, vezes 1, 12. E agora os sinais. Menos, vezes menos, mais. Vezes menos, menos. Qual é o delta? 16 de menos 12, 4. O delta é 4. Vamos lá então. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Quem é o B? O B é o 4. E o delta? 4. E o A? Menos 3. Entre parênteses porque é negativo. Agora resolvo a raiz e resolvo o denominador. Menos 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. E aqui, 2 vezes 3, 6. Mais vezes menos, menos. Vamos lá então. Primeiro positivo aqui. Menos 4, mais 2. Menos 2. Não esqueça de dividir pelo menos 6. E agora o negativo aqui. Menos 4, menos 2. Dá menos 6. Não esqueça de dividir pelo menos 6. E agora vem comigo. 2 dividido por 6. Ih, rapaz, olha. Isso aqui vai dar 0,333. E aqui, menos dividido por menos, mais. Não precisa. Não preciso colocar o mais. E aqui agora, 6 dividido por 6, 1. Menos dividido por menos, mais. Não precisa colocar o mais. E aí? Você pode dizer que x' é 0,333. x'' é 1. Ou você pode dizer que o x' é a fração. E que fração é essa daqui? Divide por 2. Que por... O que é que vai dar é o seguinte? Ó, menos 1, menos 3. Menos dividido por menos, mais. Então, você pode dizer que x' é 1 terço. Até porque você já sabe, geratriz, isso daqui, né? Já sabe, já... Já vimos aqui no curso geratriz? Então, vamos lá, galera. Ou você diz que o x é 0,333 reticência. Ou x é 1 terço. Beleza? Bom, aí, na verdade, não é você que vai dizer nada. Você vai ter que ver qual é a opção que tem lá. Vamos, então, para a nossa atenção 3. Qual é a nossa atenção 3? Atenção para você não errar. É que agora, a raiz quadrada... Não é o x' ali, não, hein? A raiz quadrada não é exata. Vamos ver como é que vai acontecer? Vamos lá. A, 1. B, 2. C, menos 4. E o delta? Vamos ver aqui agora. Delta, B, ao quadrado. Menos 4, A, C. B é 2. A é 1. E o C é menos 4. Resolve aqui a potência, vai dar 4. Resolve tudo de uma vez só. 4 vezes 1, vezes 4, 16. Menos vezes mais, vezes menos. Mais. Delta é 20. E eu não sei se você já reparou que até aqui nós achamos delta quadrada perfeito. ou seja, um número que você conseguia achar a raiz quadrada. Foi ou não foi? Só que olha o que vai acontecer aqui agora. Menos B é mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2, A. O B é o 2. O delta é o 20. E o A é o 1. Resolve a raiz. Resolve o denominador. E agora é que a gilipoca vai piar. Porque olha só. 2 vezes 1 é 2. Mas diga para a titio. Qual é a raiz de 20? Não existe? Claro que existe. Não existe se for negativa. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 20? Pois é. Então olha só. 4 vezes 4. 16 é pouco. 5 vezes 5. 25 é muito. E aí eu já te ensinei radiciação aqui. Já te ensinei a calcular a raiz não exata. E aí você lembra que você ia ter que tentar o que agora? 4,1 vezes 4,1. 4,2 vezes 4,2. 4,3 vezes 4,3. Até achar o número próximo. E aí presta bem atenção. Você poderia inclusive simplificar isso aqui. No entanto, com a ajuda da calculadora para a gente andar mais rápido. Você vai pegar aqui 20 raiz quadrada. 4,472. E aí eu sugiro que você pegue apenas um dígito depois da vírgula. Na casa dos décimos. Então, ali deu 4,4. Na verdade, na mão aqui você faria 4,1 vezes 4,1 é pouco. 4,2 vezes 4,2 é pouco. 4,3 vezes 4,3 é pouco. Ou seja, dá menos de 20. 4,4 vezes 4,4 é pouco. 4,5 vezes 4,5 é muito. Então, pararia no 4,4. Mas essa conta aqui de raiz eu já ensinei em aula passada. Vamos lá. Como é que pode, então, isso daqui? Menos 2 mais 4,4. 2,4. Não esquece de dividir por 2. Menos 2 menos 4,4. Menos 6,4. Não esquece de dividir por 2. 2,4 dividido por 2. 1,2. Menos 6,4 dividido por 2. Menos 3,2. Agora, presta atenção. Na verdade, não é 1,2 nem menos 3,2. Na verdade, esse número será aproximadamente. Por quê? Porque aqui não é 4,4. Aqui tem vários dígitos que nós cortamos. Por isso, por isso, lá na prova, estará ou no texto ou na resposta a palavra aproximadamente. Ok? Então, vamos lá. Atenção 3. Quando a raiz quadrada não é exata. E aí você vai ter que recorrer ao número com vírgula. E qual é a dica? Utilizar apenas um dígito depois da vírgula. Será que você entendeu isso? Então, agora você vai fazer a próxima conta. Vamos lá? Agora é contigo. Dá pause aí e depois volta. Vamos corrigir isso aqui? Bom, a, 3, b, 4, c, menos 2. E o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é o 4, o a é o 3 e o c, menos 2. Resolvendo a potência, 16. Resolvendo tudo de vez, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Menos, vezes mais, vezes menos, mais. 16 mais 24, 40. Já viu aqui que deu ruim. Por quê? Porque 40 não é um quadrado perfeito. Logo, já viu que estamos na tensão 3. menos b, mais ou menos, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é o 4, delta 40 e o a, 3. Resolvendo a raiz, resolvendo o denominador. Raiz de 40. Bom, aqui você vai fazer o mesmo esquema. 6 é pouco, 7 é muito. 6,1, 6,2. Para a gente ganhar tempo, 40 raiz quadrada. Você vai utilizar apenas o primeiro dígito, então 6,3. Vamos, então, aqui. Raiz quadrada de 40, 6,3. 2 vezes 3, 6. E aqui? Menos 4 mais 6,3. 2,3. Não esquece de dividir por 6. E aqui agora? Menos 4 menos 6,3. Menos 10,3. Não esquece de dividir por 6. Bom, agora, ou você faz essa divisão, e eu já te ensinei aqui no curso, a dividir números com vírgula. Mas, para a gente andar mais rápido, vamos utilizar a nossa calculadora. 2 dividido por 3, dividido... 2,3 dividido por 6. 0 vírgula... Vamos utilizar um dígito. 0,3. Então, aqui vai dar 0,3. E aqui, você tem 10,3 dividido por 6, utilizando apenas o primeiro dígito. 1,7. E aqui é negativo, né? Menos 1,7. Tudo bem até aí? Bom, poderia ser assim. Ou... Você poderia representar isso aqui em fração. Bom, multiplicando isso aqui por 10... Vai ficar isso. Multiplicando isso aqui por 10... Vai ficar isso aqui. 23 é primo. 103 é primo. Então, a resposta seria isso aqui mesmo. Logo, x' é igual a 0,3 aproximadamente. x' é igual a menos 1,7 aproximadamente. Ou... Isso. É isso. Tudo bem até aí? Então, a tensão 3. Viu que complicou? Vamos, então, para a nossa tensão 4. Bom, a nossa tensão 4 é para equação incompleta. Até que tudo que nós fizemos foi com equação completa. E usamos Bhaskara. Depois, depois você pode ver como é que faz aí aquelas contas. Utilizamos soma e produto. Mas, repito, para um concurso, eu acredito que você deve fazer Bhaskara. Porque, uma vez que você já sabe Bhaskara, você já vai rápido. E não precisa nem ficar raciocinando qual é a soma de dois números que dá tanto e a multiplicação que dá tanto. Certo? Agora, presta atenção. Quando as equações são incompletas, você pode fazer via Bhaskara. Mas você também pode fazer via Macete. Vamos lá, então? Então, como que fica aqui quando o nosso C, aqui é o C, né? Quando o nosso C é zero, ou seja, incompleto em C. Vamos primeiro fazer por Bhaskara. A, B e C. O delta, bom, o delta é B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 2. Você já sabe que quando o B ao quadrado tem que tomar aquele cuidado, né? Isso aqui vai dar positivo. Agora, olha só que legal. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Ó, zerou. Então, o nosso delta é quanto? 4. Menos de B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. O B é o menos 2. Cuidado com o menos aqui da fórmula e o menos do B. E o delta? Delta é 4. E o A? O A é 1. Resolve a raiz, resolve o denominador. Cuidado com os sinais. Aqui vai dar mais. Raiz de 4, 2. 2 vezes 1, 2. E agora, olha só que legal. 2 mais 2, 4. Não esquece de dividir por 2. 2 menos 2, 0. Não esquece de dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 0 dividido por 2, 0. X linha, 2. X duas linhas, 0. Agora é que a mágica acontece. Você não precisava ter feito nada disso. Olha só que coisa bacana que vai acontecer. Aqui é 1. Aqui não é 1. O coeficiente aqui é 1, tá galera? Presta atenção. Quando o C for 0, você já vai de cara colocar logo X linha 0. Acabou. Sempre vai dar 0. Sempre. 1 é sempre 0. E o segundo, olha que legal. O segundo vai ser o seu B com sinal trocado. Presta atenção. Vai pegar o B e vai trocar o sinal dele. Só que só vale quando o 1, o coeficiente aqui, o A, for 1. De um modo geral, se não é 1, você então pega esse coeficiente dividido por esse. Complicou tudo, complicou nada. Presta atenção. Quando você tiver uma equação incompleta em C, a primeira raiz com certeza é 0. E a segunda raiz vai ser menos B sobre A. Ou seja, esse dividido por esse. 2 dividido por 1, 2. Só que aqui é menos 2. Menos dividido por mais, menos. E agora que a mágica acontece, porque olha só, você tem que trocar o sinal. É o menos. Então é o menos menos 2. Certo? Então aqui, ó, menos vezes menos, mais. Então x' é 2. Professor, não entendi nada. Então faça por máscara. Mas vamos fazer um outro exemplo aqui para ver se você entende. Vamos lá? Só que agora eu não vou ficar explicando, não, para não complicar. Olha só. Eu tenho aqui agora x² menos 3x igual a 0. De cabeça eu já sei que x é 0 e x'' é... Aqui não é menos 3? Então o espaço é 3. Vem que foi difícil. Acabou a conta. Vamos de novo? Está acreditando que é isso não? Menos B, mais ou menos. Ó, vamos lá? O B é menos 3. B é menos 3. A é 1. C é 0. A é 1. Esse menos com esse menos vai dar 3. E aqui agora, ó, aqui dá 9. Isso aqui tudo zera. 2 vezes 1, 2. Tenho aqui, então, a raiz de 9, 3. 3 mais 3, 6. Dividido por 2, 3. 3 menos 3, 0. Dividido por 2, 0. Vê se não deu a mesma coisa aqui, meu filho, ó. Vamos de novo, então? Ó, vamos lá? De cabeça? Trocando o tio Carlão. Ó, incompleto em C, já sei que 1 é 0. E o outro? Bom, o outro, presta atenção aqui, ó, 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 ó. Aqui é menos 5? Então, a resposta é mais 5. Prontinho. Mais uma vez? Vamos lá? Ó, incompleto em C, já sei que 1 é 0. E o outro? Opa, não é 6, porque aqui é 2, galera, ó. Ó, então é 6 dividido por 2. 3 menos vezes mais, menos. Trocando o sinal, mais. Então, x é 0 e x' é 3. Foi legal, não foi? Agora, presta atenção aqui, ó. Se liga aqui, tem outro esquema aqui também, ó. Aqui. Eu poderia simplificar essa equação aqui. Poderia. Ó, divide tudo isso aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 0 dividido por 2, 0. Essa equação tem a mesma raiz dessa equação aqui. E essa equação, ó, tem a mesma raiz dessa equação. Eu posso dividir por 2, posso multiplicar por 2. Então, se você simplificar isso daqui, ó, você não precisa dividir isso por esse. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ela é incompleta, 1 é 0. E o outro? Menos 3, então a resposta é 3 positiva. É legal, não é? Então, agora é com você. Faz essa daí. Bora, dá uma paradinha, faz isso daí e volta. E aí, você fez por básico ou eu fiz de cabeça? Bom, de cabeça seria assim, ó. Presta atenção. 1, eu já sei que é 0. E o outro? Pera aí, ó. Aqui não é 1. Então, 3 dividido por 3, 1. Menos dividido por menos, mais. Trocando o sinal, menos. Então, a resposta é 0 e menos 1. Mas você também poderia ter feito isso, ó, dividido tudo isso daqui por 3. E poderia ter feito melhor ainda. Poderia ter multiplicado por menos 1. Então, isso aqui vai ficar positivo. Isso aqui vai ficar positivo. E aí, olha só o que vai acontecer. Ó, presta atenção. Primeiro, você já sabe que é 0. E aqui não é 1? Não é 1? Mais 1? Então, a resposta seria menos 1. Foi legal, não foi? Bom, nossa atenção 5 é quando o B for 0, ok? E aí, aqui é a maior moleza. Porque, presta atenção, você pode fazer Bhaskara? Pode. Vou fazer Bhaskara aqui. A é 1, B não tem, aqui é 0. C, menos 9. E o Δ? Δ é B ao quadrado, menos 4 é C. O B é 0. O A é 1. E o C, menos 9. Resolvendo isso daqui. 0. Agora, olha só, presta atenção. 4 vezes 1, vezes 9, 36. Menos vezes mais, vezes menos, mais. Então, temos aqui Δ, 36. Agora, olha só que coisa bacana. E presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, hein? O B é 0. Δ, 36. E o A é 1. Resolve raiz, resolve denominador. Raiz de 36 é 6. 2 vezes 1, 2. E aqui agora? Menos 0, aqui menos 0. Então, isso aqui já pulou fora. Mas eu não vou tirar agora para você perceber o que vai acontecer com isso mais ou menos. 0 mais 6, 6. Não esquece de dividir por 2. 0 menos 6, menos 6. Não esquece de dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, a resposta aqui é x'3. x'' menos 3. Ou, você poderia ter dito assim, ó. x é igual a 3 positivo e negativo. Certo? Então, x igual a 3 e x'' igual a menos 3. Ou x igual a mais ou menos 3. Ou mais e menos 3. Certinho? Bom, vamos complicar com esse negócio aqui, não? Mas, já percebeu que tem duas raízes. Agora, galera, se liga numa coisa aqui, ó. Presta bem atenção aqui, hein? Vê se você poderia ter feito assim. Olha o trucão aí, olha o trucão, trucão. Você poderia ter feito assim, gente, ó. Joga esse menos 9 para lá. Esse quadrado, quando vai para lá, ele vai como raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3. Você só tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. Acho que pode ser também o menos 3. Menos vezes menos, mais. Então, você só tem que tomar um cuidado na hora de fazer o macete, galera. É aquele mais ou menos lá, ó. Mais ou menos raiz. Então, cuidado. Porque quando você acha x igual a 3, sua resposta não é só isso. Sua resposta é 3 e menos 3. Beleza? Vamos de novo. x ao quadrado vai virar raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, x linha, 4. E x duas linhas, menos 4. É legal, não é? Agora com você. Vai lá. Calcule isso aqui para a Tietchan e volta aqui depois. Para o vídeo aí. Vamos ver? O que você fez aqui? Jogou 50 para lá. E depois? Esse 2 veio para cá dividindo. É ou não é? 50 dividido por 2 dá 25. E esse quadrado aqui veio para cá como raiz quadrada. Seu ou não? Raiz quadrada de 25? 5. Essa é a resposta? Não. A resposta é 5 e menos 5. Tudo bem até aí? Então, já vimos que existe macete para incompleta em C. E agora vimos macete para incompleta em B. E se você esquecer disso? Aí faz por Bhaskara mesmo. Vamos agora para a tensão 6. Bom, nossa tensão 6 é quando B é 0 e C também é 0. Ela é incompleta em B e C. Bom, nesse caso aqui, olha só. Não tenho que jogar para lá a não ser esse 2. Raiz de 0 é 0. Então, x é igual a 0 e x duas linhas é igual a 0. Pode ir, senhor Arnaldo? Claro que não. Então, neste caso, você só tem uma raiz. 0. E aqui? O que você pode fazer aqui? Joga esse 4 para cá dividindo. 0 dividido por 4 é 0. E o 2 vai para lá como raiz. Raiz de 0 é 0. Então, quando você tem uma incompleta em B e C, só vai existir uma, uma. Apenas uma raiz, que é 0. Tudo bem até aí? Essa é a nossa tensão 6. Mas, peraí, como isso aqui ficaria se fosse via fórmula de Bhaskara? Vamos ver? Pela fórmula de Bhaskara, eu tenho A igual a 1, B é 0, C é 0 e delta. Bom, delta é B ao quadrado, menos 4AC. Delta é 0, A é 1, C é 0. 0 menos 0, o delta é 0. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. O B é 0, o delta é 0 e o A é 1. Resolve raiz, resolve o denominador. Raiz de 0 é 0, 2 vezes 1 é 2. E aqui agora, ó, presta atenção. 0 mais 0 é 0, dividido por 2 dá 0. 0 menos 0 dá 0, dividido por 2 é 0. Então, é a mesma resposta, tá vendo? Logo, você só tem uma raiz. Que raiz é essa? 0. Tudo bem até aí? Então, vamos agora para a nossa atenção 7. Bom, nossa atenção 7 vai dar uma zebra, sabe por quê? Porque a raiz quadrada, não é a raiz da resposta de X, não. A raiz quadrada é negativa. E você sabe que não existe raiz quadrada negativa. Olha o exemplo que vai dar. A, 1, B, 2, C, 8 e o delta. Vamos lá? Delta é B ao quadrado, menos 4, AC. O B é 2. O C é 8. 4 menos 32. 4 menos 32, menos 28. Então, delta, olha, foi a primeira vez que o delta deu negativo, não foi? Pois é, aí é que está o problema, ó, delta negativo. Mas daqui a pouco nós vamos ver o estudo aqui de delta. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. O B é 2, o delta é menos 28 e o A é 1. Resolvendo a raiz, resolvendo o denominador. Bom, o denominador aqui dá 2. E aí, quanto é que é a raiz quadrada de menos 28? Nós já vimos que não tem raiz quadrada negativa, pelo menos quando o assunto for números reais, que é o nosso caso. Logo, parou a conta aqui agora. A conta vai parar aqui, galera, ó. E você vai falar o quê aqui, gente? O que você vai falar, hein? Vai falar o quê? Você vai falar assim, ó. Olha o que você vai falar. Precensão. Não existe raiz real. Não existe raiz real. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Nessa atenção 7, sua raiz quadrada é negativa. E quando a raiz é negativa, não existe raiz real. Acabou a conta por aí. Tudo bem? Até aqui está tranquilo? Tranquilo, bom grilo? Então, agora, nós vamos para um outro conhecimento. Presta atenção aqui agora, hein? Se liga. Até aqui, eu estou te perguntando o seguinte, ó. Quais são as raízes? E aí você está me respondendo que x' é tanto, x'' é tanto, certo? É bem verdade que a maioria das vezes você achou isso aqui, ó. Duas raízes. Mas houve um caso em que você achou apenas uma raiz, que foi zero. Foi ou não foi? E acabamos de ver um caso em que você não achou raiz nenhuma real. Não há raiz real. Então, agora, presta bem atenção. Enquanto eu estiver perguntando quais são as raízes, você vai fazer exatamente aquilo que nós fizemos. Agora, tem exercícios que ele não pergunta quais são. Ele pergunta quantas são as raízes. E agora, presta atenção numa coisa. Quando te perguntar quantas raízes tem, você já sabe que poderá ter duas raízes, poderá ter uma raízes, ou poderá ter nenhuma raízes, pelo menos raiz real. Então, ou não tem nenhuma, ou tem uma, ou tem duas, certo? Agora, para você saber apenas a quantidade, você não precisa fazer fórmula de Bhaskara. Porque vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Olha só. O que vai determinar quantidade de raízes é o número que está aqui, o delta. Pensa comigo. Se o delta for positivo, como 4, você vai achar 2. Você vai achar 2. É ou não é? E aí, você vai ter resposta para mais e para menos. Sim ou não? Então, vê se você pode fazer isso aqui. Se o seu delta for positivo, maior do que zero a gente representa assim, né? Positivo. Se o seu delta for positivo, então você tem duas raízes. Agora, se o seu delta for zero, raiz de zero é zero. E mais zero menos zero é a mesma coisa. Então, se o seu delta for zero, você vai ter apenas uma raiz. E, se o seu delta for negativo, não existe raiz real negativa. Então, de raiz quadrada. Então, se o delta for negativo, não tem raiz real. Resumindo, galera, para você calcular a quantidade de raízes, basta você calcular delta. Se o delta for positivo, duas raízes. Se o delta for zero, uma raiz. E, se o delta for negativo, você não tem raiz. Ufa! Acabamos. Acabamos a nossa aula de equação do segundo grau. Nossa próxima aula é equação do segundo grau em problemas. Vai ter probleminhas que você vai ter que montar, resolver e cair numa equação do segundo grau. E agora você já sabe resolver uma equação do segundo grau. Mas, antes de você ir para a aula de equação do segundo grau com problemas, você vai fazer uma lista de exercícios, porque você tem que ficar fera em equação do segundo grau. Você poderá usar macete para resolver as equações incompletas, ou você poderá não usar macete e resolver tudo por fórmula de Bhaskara. Tudo bem até aqui? Então, agora, galera, que você já viu a nossa aula de equação do segundo grau, você só precisa agora responder uma pergunta. E a pergunta é, equação do segundo grau, é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima. O plano de equação do segundo grau é por o segundo grau. O Yukar O Yukar O Yukar O Yukar